Ah, o... Então, hoje em dia, já tá mais tranquilo esse negócio de tatuagem, o pessoal já tá mais acostumado, não tem tanto assim, mas eu sofro preconceito sim ainda, viu? No começo, quando eu comecei a ficar com essa tatuagem, eu sofri muito preconceito. Pra você ter ideia, tinha a atividade delegada que eu ia, os polícias não conversavam comigo, entendeu? Pra você ter ideia como que foi difícil no começo. Tu ia apresentar ocorrência fardada com o polícia? Não, não, eu digo assim, a atividade delegada, que é aquele bico fardado que eu falo, a gente tinha polícia que não conversava comigo, você entendeu? Hoje em dia, não, já mudou bastante, o pessoal viu que é uma coisa que não tem nada a ver, né? E ainda tem uma coisinha ou outra, mas eu tenho muita personalidade, né? Então, eu... Isso aí não me afeta em nada. O... Inclusive, já fui até chamado pra trabalhar em outro batalhão aí, tudo, por... O capitão me fez contato comigo, queria que eu fosse trabalhar lá, por causa desses trabalhos sociais que eu tenho, né? Tudo, o cara viu que tinha um... Eu sei, eu tinha um cara bem... Dedicado na causa, né? Então, queria que eu fosse trabalhar com ele lá do Oitavo Batalhão, até agradeço o capitão Paulo Ivo, que me chamou pra trabalhar lá e... Se um dia nós for pro oitavo lá, pode ter certeza que eu vou trabalhar na companhia dele. Inclusive, nesse ponto aí de preconceito, o camarada perguntou se... Lá no início da conversa, no chat, se você tomava enquadro na rua, se tu já foi enquadrado, tomou enquadro de alguma polícia aí. Não, eu nunca fui enquadrado porque eu, assim, eu sou muito conhecido dentro da polícia, né? Então, difícil um policial que não me conhece, né? É... Quando eu comecei com as tatuagens, sim, na escola de soldado, o pessoal é... Via aí uma imagem... É... Sites de concurso usavam a minha imagem. Aí, quem disse que não pode ter tatuagem pra entrar na polícia? Era a minha foto na propaganda do site de concurso, entendeu? É... Se você tem tatuagem e acha que não pode entrar na polícia, aí, então, eu sou muito conhecido por causa disso, né? Então, acaba dificilmente... É um outro policial mais novinho, mas aí eu nunca fui abordar por causa da tatuagem, não. Já fui abordar quando eu não tinha tatuagem. Mas por causa de... Depois que eu coisei... Ah, lembrei, uma vez eu tava... Eu fui abordado pelo trânsito. Os caras foram abordar a minha moto, eu andando com a moto, os caras viram eu e foi pra me abordar. Na hora que encostou do lado que eu levantei o capacete, o cara já viu. Eu falei, ô, eu sou polícia. Aí o cara que tava do lado dele, ô, eu conheço ele, é o Coutinho e tal. Aí já, tipo, aconteceu assim, mas o cara já me conheceu de pronto, entendeu? Sim. É, porque tem vários polícias aí que estão nos enquadros cabulosos aí, né? É. Aí quando vai ver, o polícia toma o enquadro normal. É, normal, pô. Faz parte? Faz parte. Tem até um pessoal que tava... Eu postei um vídeo outro dia no TikTok e o pessoal falou, ah, a sua tatuagem o pessoal elogia porque você é policial e tal. Se a sua tatuagem fosse num cidadão comum, sofreria preconceito. Mas eu, na minha folga, eu sou um cidadão comum, eu tô lá paisando, não tô fardado. Qual que é a diferença? Você concorda? Claro, pô. Então é isso aí, só da pessoa falar isso é uma forma de preconceito. Ela tá tendo um preconceito com as tatuagens. Não, e é um erro do polícia, né, porra, não aceitar ser abordado. Ele tem que aceitar. O polícia tá trabalhando, pô. Claro. O cara chega, ô, meu irmão, sou polícia. Pega, ô, meu irmão. O cara é ignorante, né, fazer isso. Aí merece tomar um enquadro mais enérgico ainda. Com certeza. E ele vai responder até um BO se ele fizer isso. Porque se for assim, qualquer um, sou polícia. Até o cara que tá errado vai falar, sou polícia, aí o polícia vai chegar. O cara não sabe, o cara é polícia, tem que ter certeza, o cara é polícia, você concorda? Se enquadra, acabou. Ó, pra você ter uma ideia, uma vez, foi um major da reserva, um major e um capitão na companhia que eu trabalhava. Aí ele falou assim, eu sou major. Falei, tá bom, então deixa eu ver a funcional do senhor. Depois que eu vi a funcional, que eu vi que realmente era major, aí eu peguei e me apresentei pra ele. Eu tava no serviço fardado, aí eu me apresentei, eu tinha que me apresentar, aí eu me apresentei pra ele, formalmente. Mas até ele me dar a funcional, eu convê que ele era major pra mim, ele era um cidadão que não, que não era policial. Não adianta o cara chegar pra mim, eu sou major. Eu tenho que ver que ele realmente é policial, você concorda? E qual foi a postura dele? Não, normal. Boa. Aí ele, ele, ele até elogiou, falou, não, tá certo, você tem que ter certeza, tudo isso assim. E aí? E se for um bandido? E você acreditar? Concorda? E como é que funciona? Não tá escrito na cara dele que ele é polícia. Como é que funciona essa hierarquia da polícia aí? Tu fez um, enquadrou o cara, fez a abordagem. O cara é teu superior, tu tem que ter essa postura. Você tá lá, se você identificar que ele é um superior hierárquico seu, você, tudo bem, você vai fazer a devida apresentação pra ele. Só se ele dispensar. Porque se você viu, você é um soldado, você viu que o cara é um capitão, aí você, se o cara fala, agora que você viu que eu sou um capitão, agora você se apresenta pra mim. Você é obrigado a se apresentar. Faz parte da hierarquia, né? Então, normalmente, aí você viu que o cara é um capitão, o superior hierárquico seu, tudo bem, capitão. Vai prestar continência pro cara, de boa. Você não vai falar em sentido, tá, se apresentando pro cara. Não tem lógica isso. O cara não vai fazer isso, fazer isso, mas você vai prestar continência, que é o cumprimento militar, né? É um respeito a oposta à graduação dele, né? Sim. Sim. É, a hierarquia militar, a disciplina militar, ela... É muito rígida, né? É rígida, né? É rígida. Até por isso as questões da tatuagem, né? Sim. Porque, tipo assim, foge totalmente daquele padrão. Por exemplo, você tá de bigode. Aqui no passado, acho que hoje não tem muito mais isso, né? Qualquer um podia estar de bigode. Você tinha até que mudar a funcional. Hoje em dia não. Hoje em dia você, assim, você... Se você tiver... Você pode ter foto... A sua foto... Antigamente, você que deixasse crescer o bigode, tinha que mudar a funcional pra bigode. E aí depois, se você tirar, se você... Como que vai... Agora hoje não. Se você tiver com a foto com o bigode na funcional, você pode ficar sem bigode ou com o bigode. Você não precisa mais... Tipo assim, se você tá com o bigode na funcional, você tirou o bigode, você tem que mudar a funcional de novo. Não precisa. Agora você tem que estar com o bigode na funcional. Entendeu? Tem que estar da forma como tá apresentado na funcional. Sim. Ah, sim. Não, mas você... Vamos supor. Eu tenho o bigode hoje. A minha funcional tá com o bigode. Se amanhã eu tirar o bigode, eu não preciso mudar a funcional. Agora, se eu não tenho o bigode e eu deixo crescer, eu tenho que mudar. Entendi. Ah, pô, só pode ter bigode que é cabo, que é sargento. Não, isso daí, não. Quando eu entrei, não tinha isso. Assim, hoje o que pode é o quê? Que isso aí, inclusive, é regulamentar. Tá no regulamento. Se você for soldado de segunda classe, quando você se forma, você é soldado de segunda classe por um ano. Depois de um ano, você é promovido à primeira classe. Enquanto você é soldado de segunda classe, você não pode ter bigode. Se passou a ser primeira classe, você pode ter. Entendeu? É isso. E aquela cultura, tipo assim, pô, só pode ter bigode depois que tiver uma ocorrência. Isso aí tinha antigamente, isso aí muito antes de eu entrar na polícia. Isso aí, quando eu entrei, já não existia mais. Foi muito antes de eu entrar. Entendeu? Isso aí já caiu por terra faz muito tempo. E naquela época funcionava? Funcionava, era... Só podia ter bigode, quem? Quem tinha uma... Tinha quebrado nos ladrões já. Entendeu? Inclusive, o Rankine lá, o bicho tava louco pra ter um bigode. Ele tem uma... Ele era segunda classe, aí ele entrou de férias. Aí ele foi promovido à primeira classe. No outro dia, já chegou com bigode lá na companhia. Acho que ele entrou de férias bem na época, ele ia ser promovido só pra ele deixar pra poder ter um bigode. Já chegou com bigode lá, na companhia lá. Foi promovido no dia, no outro dia já tava com bigode. Aí tem que usar a regra antiga, pô. Não, aí ele vai pro banho, né? Foi promovido, né? Vai pro banho, né? O que que é isso? Cara, quando o cara é promovido, ganha uma promoção, alguma coisa, a gente vai pro banho. O cara vai ser, tipo, ser batizado, né? Vai lá pro rio, lá entra dentro do rio, se molha, sabe? Esses negócios aí. Leva um carinho, então. É. Olha só.